Aê galerinha, que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área, vídeo aula ao vivo. Hoje dando continuidade ao nosso curso de conceito de ventiladores, mais uma super vídeo aula pra vocês e uma super dica. Defeito diferente gente, o cliente trouxe esse aparelho aqui, presta atenção e assiste o vídeo até o final. Vitality, 40 centímetros, estator redondo, foi fazer uma manutenção, arrancou os fios, os fios já eram soldados, já não tinha mais os encaixes, esse ventilador aqui é da antiga. E eu vou ensinar vocês aí no passo a passo como solucionar esse problema caso tenha jeito, a gente vai verificar no passo a passo. Então galerinha, de antemão eu peço a vocês, quem não for inscrito no canal, que já se inscreva, deixa aquele like, aquele comentário e compartilha o vídeo na rede social de vocês. Toca também no sininho de notificações em todas, pra receber as vídeoulas na rede. Então vamos lá galerinha no passo a passo. Desmontar ele aqui, tá todo desmontado gente, eu vou mostrar a vocês aí no passo a passo. Temos que abrir ele, tirar esses quatro parafusos para poder chegarmos nos bornes de ligação, onde eu vou ensinar vocês a identificar e a fazer a soldagem da maneira simples e prática e correta no passo a passo. Presta atenção nessa aula e assista a aula até o final, não esquece o like. Colocar aqui essa madeirinha pra facilitar e vamos tirar essa parafusadeirazinha da Monde, bacana tudo. A gente tira aqui, é ótima pra tirar os parafusos. Leve. Indispensável na oficina, adianta muito o serviço. Tem um ledzinho, massa toda. A gente tira aqui, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos chegar aqui. Aqui é os bordes. Vocês estão vendo que já era soldado. Eles são de encaixe. E... Puxou, caiu, né? Arrancou os fios. Vamos fazer essa soldagem, mas antes de soldar, Se tiver gente, essa bobina aqui é ainda original, esse estator redondo, muito utilizado, V16, ambiente, repelente, usa esse estator redondo sem auxílio de capacitor. Vamos colocar aqui no passo a passo e mostrar a vocês agora como fazer essa soldagem. Primeiro temos que identificar. Pegar aqui um cabezinho de alimentação. Vamos ligar na nossa série pra gente identificar. Vocês estão vendo aqui, ó, gente. Presta atenção, ó. São quatro bordes, ó. Um, dois, três, quatro. Já soldado. Vamos identificar aqui qual é o fio linha e quais são os fios de velocidade. A regra é prática, é feita sempre que eu digo sempre, gente. O que acender com menor luminosidade é o fio linha. Então, já que tem quatro, a gente tem que testar ele simultaneamente na série. Presta bem atenção aí, viu? Série pronta, olha. Vamos lá. Vamos daqui pra cá. Vamos desse com esse. Olha a luminosidade, viu? Esse com esse. Esse com esse. Deu mais alto. Esse com esse. Deu menos alto. Esse com esse. Esse com esse. Deu alto. Esse com esse. Deu mais alto. Então, esse com esse. Esse é o linha. Linha. Então, vamos lá. Mais alta. Mais fraca. Mais alta. Um. Um. Três. E dois. Para vocês não se enganarem. Pegam uma fitinha. Padrão árduo. Linha vermelho. Branco. Velocidade três. Azul. Velocidade dois. Preto um. Mas já tem como identificar aqui no chicote através da lábua da série, viu? Rapidamente eu vou fazer para vocês. Novamente. Para vocês verem também. Essa parte. Presta atenção aí. De novo. Para vocês. Colocamos o nosso chicote da lábua da série. Em um fio. No cabo de alimentação. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Cabo de alimentação. E nos fios do borde. O que acender direto é o linha. Vermelho. Linha. Inverter o lado. Já sabemos que o vermelho é a linha. Bota na velocidade três. Na chave. O que acendeu três. Dois. Três. Branco. Velocidade dois. Azul. Velocidade um. Preto. Fácil de identificar. E já tem nas outras álcas. E estamos seguindo o padrão árvore. Então agora vamos aqui novamente. Menor luminosidade. Deixa eu ajeitar aqui. Para ficar melhor. Vamos lá. Pegou a fitinha. Vamos testar. Já sabemos aqui. Já sabemos aqui. Mais forte. Mais fraco. Médio. E alto. E não está tendo fuga para a carcaça. Então já sabemos aqui. Linha. Velocidade dois. Velocidade um. Velocidade três. Linha dois. Um, três. Vamos conferir. O linha é o L. Preste atenção na luminosidade. O linha. Velocidade um. Qual é a luminosidade? Velocidade dois. Qual é a luminosidade? Velocidade três. Qual é a luminosidade? Três. Dois. Um. E não tem fuga para a carcaça. Então já identificamos. Os fios de ligação. Ensinando a vocês aí. Por baixa luminosidade. Menor luminosidade. Fios. Do. Capacitor. Do capacitor não. Do linha. Que esse não tem capacitor. Desculpe. Vamos lá agora fazer essa ressoldagem. Vamos ver se dá para soldar aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Vamos colocar um pouco de solda em cada terminal. Porque eram os encaixes, gente. Eles já tiraram. Então vamos lá. Linha vermelha. Vamos ter que colocar primeiro por aqui pelo estátua. Esse mancavo aqui. Para fazer essa soldagem. Vamos soldar o vermelho. O vermelho linha. O vermelho linha. O vermelho linha. Vamos soldar o vermelho. O vermelho linha. Vamos soldar a velocidade 2 Que é o azul Vamos agora Por 3 e 1 O branco é o 3 E agora A velocidade 1 O preto Saldamos os fios Ficando assim Soldadozinho Vamos agora Colocar aqui Os parafus Vamos lá Colocar para cá Vai ficar melhor Vamos lá Deixa eu ajeitar aqui direito E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos apertar agora o manual para ver se ficou tudo ok. Vamos apertar agora o manual para 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 o para a gente ver se funcionou e vou ligar para vocês verem velocidade 3 preste atenção deixa eu botar ele fixo para facilitar aqui velocidade 3 velocidade 2 velocidade 1 1 2 e 3 vou colocar na série para vocês verem a variação da luminosidade preste bem atenção velocidade 3 2 e 1 1 2 e 3 2 e 2 e 3 e 3 e 4 e 4 e 4 e 4 e 4 e 4 e 4 estator redondo sem auxílio de capacitor adoro esse estator gente passo a passo para vocês passo a passo e aí p e aí e aí Obrigado.